Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito feliz de estar com vocês aqui para falar de um assunto tão importante. Estou te ouvindo aí nessa apresentação e lembrando dos meus casos também, dos pacientes, das crianças em casa, desse momento que a gente precisa se unir realmente para fazer a diferença na vida dessas famílias, né? Verdade. Doutor Andréia, que já esteve conosco lá na Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, fisicamente, na Assembleia Legislativa. Hoje, infelizmente, nós temos sessões remotas, sessões online, mas doutor Andréia já nos deu a honra, esteve conosco, uma belíssima apresentação. Quem quiser pode recuperar isso no YouTube da Assembleia Legislativa e hoje também será uma noite muito importante para esse debate, para essa conversa, para que nós possamos debater um pouquinho sobre isso. Doutor Andréia é nutricionista materno-infantil, presidente da Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil e doutora em Ciências Fisiológicas da UFSS. Doutor Andréia, nós queremos ouvir a senhora para as considerações iniciais. Nós fizemos uma pequena introdução, falando um pouquinho sobre o nosso propósito dessa noite, mas ninguém melhor do que a senhora para falar sobre o tema. Ninguém tem tanta propriedade. Eu já tive a honra, como eu disse agora há pouco, de estar presente em uma palestra da senhora e eu tenho certeza absoluta que, somado a esse cenário de pandemia, o que já, a palestra da senhora e as orientações para as famílias, que já eram extremamente relevantes, hoje então nem se fala. E é aquilo que eu disse agora há pouquinho. Tenho visto que os nossos amigos estão chegando, mas as crianças dentro de casa, confinadas, há quase cinco meses sem sair de casa, no isolamento social. Imagina a angústia do pai e da mãe no que diz respeito à alimentação. E aí fica aquela dúvida da família. O que eu compro no supermercado? Eu levo ou não levo? Sorvete, picolé, refrigerante, enfim, são dúvidas do dia a dia. Agradecer também a presença do nosso presidente da Câmara, está passando aqui, nosso presidente da Câmara de Vitória, vereador Kleber Félix, Ellen Ribeiro também, enfim, todos que estão conosco nessa noite e deixar, antes da doutora Andréa iniciar sua fala, por favor, vou fazer um pedido e envio o convite, o aviãozinho aí. Vamos chamar o número, o máximo número de pessoas possível para que a nossa noite seja extremamente rica e eu tenho certeza que será abençoada e as informações irão certamente chegar a todos nós. Doutora Andréa, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade aqui e a senhora Amanda. Olha, muito obrigado por essa oportunidade. Como você muito bem falou já aqui, deputado, nós temos uma realidade. Quando começou a pandemia, a gente tinha uma... Parecia uma mistura de um filme de terror, né? Que a gente estava vivendo, todo mundo com muito medo, com muita ansiedade. Historicamente, todas as vezes que o mundo passou por algo grave desse nível. Existe uma história, né? Existe uma busca pela alimentação, talvez porque exista no inconsciente das pessoas. Ah, o mundo vai acabar, a gente não sabe se vai faltar comida. Aquele início da pandemia aqui no nosso estado, em março, quando a gente entrou para casa, muita gente teve essa sensação. Então, comprava-se comida, algumas vezes, até para estocar. Só que isso durou mais de 15 dias. Depois passou... Parecia que isso é férias. Depois a gente viu que durou um mês. Depois duraram dois meses, três meses. Nós não estamos aí há meses nessa situação. Então, hoje, a gente precisa compreender que neste ano de 2020, por tudo que nós estamos vivendo, o estar em casa passou a ser o nosso estilo de vida. E quando a gente fala em férias, Lorezo, a gente abre sessões para as crianças nas férias. É claro, alimentação saudável e equilibrada, ela tem espaço para tudo, inclusive para as férias. Mas desde o momento que nós passamos a viver esse estilo, todo mundo dentro de casa, as crianças com gasto energético, gasto calórico muito menor, porque não estão correndo, não estão indo na rua, não estão brincando na escola. E muitos mantiveram esse hábito do lanche, da guloseima todo dia, como se estivesse de férias. Na verdade, passou a ser o nosso estilo de vida. Nós já tínhamos, antes da pandemia, como você falou, um problema de saúde pública muito grave em relação à saúde das crianças dessas e das próximas gerações, como a gente já conversou em outras oportunidades. Nós temos um cenário hoje trágico, um cenário que, entre quatro adolescentes, um é obeso. Isso é muito grave. Se a gente trouxer isso para as crianças menores, incluir o sobrepeso, nós temos uma estatística muito importante de quase metade das crianças já com peso elevado para a idade. Então, isso é muito grave. Como uma medida de saúde pública, isso antes da pandemia já era muito grave. Não podia ser negligenciado. Só que agora, soma-se a isso, o estarmos em casa, o estarmos estressados, ansiosos, famílias que, às vezes, já viviam numa desarmonia, que passaram a conviver o tempo todo, às vezes o próprio casal, a família, seja lá qual for a circunstância, e as crianças passaram a resolver isso. Então, hoje, a gente tem uma realidade de crianças que estão comendo o pior, que estão dentro de casa, estão mais sedentadas, estão mais expostas à tela, e tudo de ruim, que também permeia isso, aos próprios ataques e tudo mais. Pais que estão bem estressados, pais que perderam o emprego. Então, a gente está vivendo, realmente, uma situação muito atípica, mas nós precisamos, o quanto antes, retomarmos a rédea dessa situação. A gente não pode deixar. A gente não sabe mais quanto tempo a gente vai ter esse estilo online. Então, nós temos que nos adaptar a isso, sem sombra de dúvidas. É, e a Fernanda passou aqui agora, ela estava um comentário extremamente importante, ela falando ali como mãe, falando assim, nós já não temos mais criatividade, porque cinco meses, as brincadeiras, vamos dizer assim, já acabam. Os pais já não sabem para falar assim, o que eu vou fazer hoje? Como que eu vou tentar entreter minimamente o filho, a filha, e levar uma atividade física, que é importante, porque as crianças estão, a maioria hoje vive em apartamentos. Claro que existem pessoas ainda que têm a oportunidade de viver em casa, e o privilégio, mas a maioria talvez vive em apartamentos, em locais não tão grandes. Então, ela fala assim, o que nós vamos fazer? Eu já não sei mais, a criatividade já acabou. Eu não consigo mais arrumar brincadeira lúdica, atividade física, enfim, para gerar o gasto calórico. E da mesma forma, ao mesmo tempo, enquanto diminui a atividade física, nós temos o aumento do tempo de tela. Por quê? O tempo de tela é aquele tempo em que a criança fica exposta ali a um tablet, a um computador, a um desktop ou ao smartphone. Obviamente, a partir do momento em que as aulas são ministradas remotamente, Então, a criança que já usava um aparelho digital, ela passa a estar mais tempo ainda exposta a um dispositivo móvel. Isso só vai aumentando. Aqui, o Lucas, comprei um pula-pula, pois não aguentava ele pedindo. É, o Lucas Silva. Sim, é importante, Lucas. Eu acho que é uma saída. Cada um vai ter que usar a sua criatividade, nós, pais, para tentar. Aqui, a Carla falando. Muito mais de criatividade, é preciso ter paciência. Calma. Com certeza. Só que os problemas também vão se avolumando. Imagina aquela família em que o pai perdeu a ocupação, às vezes perdeu a fonte de renda. A mãe também pode ter sido, de uma forma, prejudicada com uma redução, por exemplo, de jornada, de trabalho. Ou seja, a renda familiar caiu. E olha o desespero dessa família. E as crianças dentro de casa, cinco meses, o tempo passa. Ou seja, vai batendo um desespero, que é natural a qualquer ser humano. É intrínseco. Ninguém... Não existe super-homem, super-mulher. Todos são humanos, falíveis e, efetivamente, precisam de ajuda. E isso é o que nós estamos tentando fazer. Escolas em todo o país fecharam há quase cinco meses por causa da pandemia do coronavírus. Crianças foram obrigadas a ficarem em casas isoladas. Um verdadeiro desafio para os pais e responsáveis. Exatamente o que nós estamos tratando. Adultos e crianças do mundo todo precisaram se adaptar a uma nova rotina. Isso inclui a alimentação, especialmente das crianças, que normalmente faziam pelo menos uma refeição por dia na escola. E agora tem que fazer todas as refeições em casa. Isso é um resumo de tudo que nós falamos aqui nas considerações iniciais. Temos visto o tempo inteiro comprovações, estudos e casos na prática que manter uma alimentação saudável, principalmente nesse período de isolamento, é extremamente importante para manter o sistema imunológico fortalecido e prevenir a contaminação ou qualquer complicação maior do vírus. E, ao mesmo tempo, doutora, olha que situação paradoxal, contraditória. Nós temos a qualidade ou a queda da qualidade da alimentação e precisamos reforçar o sistema imunológico, porque, obviamente, nós sabemos que a pandemia do coronavírus tem como pano de fundo a imunidade baixa ou relativa ou uma fragilidade da imunidade. E aí a alimentação cai de qualidade e nós precisamos reforçar o sistema imunológico. Eu queria, se a senhora puder falar um pouquinho disso, é uma equação difícil de fechar. É, é difícil. Eu acho, a minha dica, eu estou vendo todo mundo aí pedindo dicas, e é para isso que a gente está aqui. A minha dica principal, eu acho que o ideal seria, claro, a gente já ter um estilo de vida saudável. O que é um estilo de vida saudável? Principalmente, é ter comida de verdade em casa. Nós estamos vivendo um tempo que as famílias têm biscoito, tem um monte de coisa, guloseima, e às vezes não tem determinadas comidas. Tem crianças que não sabem o que é aquela verdura. Essa é a realidade da maior parte da população. Então, o ideal é a gente ter comida de verdade em casa. Se a gente já tiver um estilo de vida saudável, isso é ajustável, isso é mais facilmente organizado. Então, o que eu tenho feito na minha casa, inclusive, com os meus filhos? A gente tem, todos os dias, quando a gente toma café da manhã juntos, a gente conversa sobre o que de bom também esse movimento está trazendo para nós. Então, que bom que nós estamos aqui vivos, com saúde, quanto tantas pessoas estão perdendo, os familiares. Eu falo isso todos os dias para o meu filho, eu acho, para os meus filhos. A gente tem que visitar isso, a gente está sentado ali, se a gente está vivo, no momento que milhares de pessoas perderam as vidas, que milhares perderam os pais, os avós, os irmãos. Então, nós temos motivo para estarmos felizes. Eu estou falando isso em uma questão, Lourenço, da gente reequilibrar a rotina da família. Então, a gente tem um momento que a gente precisa de imunidade, e eu acho que isso talvez seja o de que mais positivo essa pandemia vai deixar de herança para nós, porque as pessoas estão entendendo. Hoje, todo mundo quer o quê? Quer uma pílula milagrosa? Sempre quis, né? Todo mundo sempre quis. A gente sempre quis resolver os nossos problemas, o problema da criança com uma gotinha. Haja vista a questão da automedicação, e muitos problemas que a gente tem com relação a isso. Isso é inato nosso. Mas as pessoas estão compreendendo que não é da noite para o dia, não é isso que vai fazer você ter uma imunidade da noite para o dia. Então, é uma oportunidade, Lourenço, e as crianças, elas são muito, elas absorvem esse conhecimento. A criança muito pequenininha, claro que não, ela vai sentir essa energia aí da família, mas as crianças já um pouco maiores, vamos dizer aí, 3, 4, 5, 6 anos, essas crianças têm que ouvir isso da nossa boca. E aí, o meu primeiro conselho para essas famílias é assim, é abrir o jogo com a criança mesmo. Olha, está difícil, está difícil para a mamãe também, está difícil para o papai, mas a gente está vendo aí que a gente precisa ter mais saúde, que a gente precisa comer comida de verdade. É não ter porcaria em casa, Lourenço. Porque você imagina, para a gente, todo mundo gosta de comer doce, todo mundo, a nutricionista também. Quem não gosta de comer um pavê, tomar um sorvete, comer um petit gâteau, um brigadeiro? A gente adora. Agora, você imagina se você ama um determinado doce, ou alguma guloseima que seja. E toda vez que você abre a geladeira ou o armário, você tem aquilo ali nos seus olhos. É claro que você vai ter vontade de comer. E é claro que se você está ansioso por um problema, por uma circunstância, você vai ter mais vontade de comer. Então, o segredo é ter comida de verdade em casa, e deixar isso aí para o esporádico. O que eu faço na minha casa? Os meus filhos amam sorvete. Eu tenho um filho de doze já, para quase treze anos, e um filho de oito. Lógico, se eu tivesse sorvete na minha casa todo dia, aliás, eu até tenho, às vezes, no freezer, mas como eles já foram muito programados, educados, para só comerem um pouquinho depois do almoço do sábado, um pouquinho no almoço do domingo, eles não me pedem durante a semana. Mas eu tenho uma vida de dedicação a isso. Eu eduquei os meus filhos assim. Mas para a maioria das pessoas, para a maioria das crianças, não é assim que funciona. Então, eu acho que sim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se reequilibrar. Eu acredito que todo mundo que está aqui, só de estar vivo, já tem muitos motivos para agradecer, mesmo em meio ao caos. Estamos vivos, ou temos o nosso emprego, mesmo que seja sendo tudo muito difícil, estudar com as crianças em casa, está sendo muito desgastante para muitos pais, mas a gente tem que ter um lado positivo. Então, o que nós temos de positivo em tudo isso? E aproveitar esse momento para ensinar as crianças o conhecimento hoje. Está na internet para todo mundo, todo mundo consegue ler o que é coronavírus, todo mundo está doutor em coronavírus, todo mundo já sabe hoje falar de nutriente, de vitamina D, do zinco, do ferro, e da importância. Ensinar isso para as crianças. E fazer metas mesmo, sentar todo mundo junto na mesa, começar a comer comida de verdade, e colocar na cabeça deles, que todo mundo é responsável pela nossa saúde, inclusive eles. Ó, a Carla está falando aqui, aprendi com a doutora Andréia que não posso exigir dos meus filhos o que eu não faço. Carla, que está lá com a Helena, as duas figurinhas lá, para estar aqui dizendo, trazendo o seu testemunho, e é verdade. A Ádila também. Aqui em casa é assim, comida de verdade, besteiras esporadicamente. É verdade isso, Leandro? Vamos ver se o esposo dela vai confirmar em instantes, vamos ver se o Leandro vai confirmar essa fala aí. A Flávia, temos que ser exemplo. Carla também. A criança segue o exemplo. Nós somos exemplos. Exatamente. Não dá também para um pai, uma mãe que coloca doce, guloseio em uma mesa todo dia, exigir que o filho seja diferente, ou seja, que se alimente de outra maneira. Naturalmente, ele vai se alimentar. Primeiro, eu acho que a visão é um estímulo inicial para a alimentação, não sou especialista, mas se eu estiver falando alguma inverdade, fica à vontade, para corrigir. Mas eu creio que o primeiro estímulo é o visual, ou seja, as pessoas olham e se sentem interessadas por um doce, por uma guloseima. E aí, se aquilo está disponível aos olhos e às mãos das crianças, certamente, e principalmente se o pai ou a mãe se alimentar, vai gerar uma vontade, irá aguçar a necessidade dela também fazê-lo. Não é isso, Vanessa? Vanessa está falando que é verdade aqui. Dorimar também, obrigado, Dorimar, pela presença. Doutora, qual a importância de manter uma rotina saudável em casa, especialmente nessa fase de isolamento social? Sei que falamos um pouquinho sobre isso, mas se você quiser fazer um resumo, a gente volta nessa história. É muito importante, primeiro, porque esse virou o nosso estilo de vida, então não é uma questão de a gente estar de férias e poder curtir. A gente está vivendo assim, não sabemos ao certo quanto tempo nós vamos viver assim. É muito importante, porque essa alimentação saudável, dependendo da idade, especialmente, ela vai deixar consequências para o resto da vida. Nós temos crianças que estão engordando muito na quarentena. Quanto menor a criança, piora esse impacto, embora a adolescência também seja um período aí de muita interação, e que você consegue, inclusive, aumentar o número de células adiposas e levar à obesidade. Então, esse ganho de peso rápido nessa fase é muito ruim, junto à questão da ansiedade. E uma coisa, Lorenzo, que a gente tem que falar, a gente quer saúde, a gente come porque é gostoso, porque é um evento social também, porque a gente curte o momento e é para ter prazer na alimentação, mas a gente está nutrindo uma máquina. E como a gente está nutrindo essa máquina? Desde o início desse ano. Então, todo mundo, eu costumo falar para os meus pacientes, para os meus alunos também, nutricionistas e médicos, todo mundo vai pagar a conta de como se nutriu, de como se alimentou. Essa conta, Lorenzo, ela chega para todo mundo, como a conta da saúde. Quem fuma vai pagar uma conta, um preço por isso. Quem bebe, quem usa drogas. Então, a gente colhe o que a gente plantou, inclusive do ponto de vista da alimentação. O que a gente já tem hoje, um cenário muito trágico, especialmente falando da obesidade infantil, e não é só da obesidade infantil, quando a gente esteve juntos na Assembleia, foi falando sobre doenças crônico não transmissíveis, especialmente doenças psiquiátricas, a depressão, o suicídio, que é cada vez maior nos adolescentes. A gente sabe que existe uma relação muito íntima entre a alimentação, desde a gestante, e que se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouco sobre isso, que as gestantes também estão comendo mal. E elas estão no período ouro do desenvolvimento dos filhos. A gestante está preocupada em pegar a Covid, ela está preocupada se o marido vai pegar a Covid, ela está preocupada se o filho vai nascer e ninguém vai poder ir visitá-la, ou se ele vai nascer no hospital que não vai ter vaga. Elas estão estressadas comendo também, Lorentzo, no período ouro do desenvolvimento humano. Da fecundação até essa criança completar dois anos, e eu acho que, a depender do meu crivo científico, isso vai ser estendido até três anos, dessa fecundação até esses dois, três anos, tudo que acontece do ponto de vista nutricional ali vai determinar a saúde da criança para o resto da vida. Então, as doenças, elas se instalam nesse período. Então, a gente tem que se alimentar bem, sim. A gente tem que resgatar isso. Alguém falou aí no início, essa questão das brincadeiras da atividade física, alguém falou aí sobre resgatar o que os nossos pais, os nossos avós faziam. É isso do ponto de vista da alimentação também. Tem muita gente, Lorentzo, que eu mais ouço no meu Instagram, é assim, ah, doutora, você fala isso, mas meu pai comia isso, eu comia isso desde criança e não morri. Todo mundo fala isso, não é verdade? Nem de longe, Lorentzo, nem de longe o que os nossos avós comeram é o que a gente come. Nem de longe o que os nossos pais, vamos trazer mais para perto, os nossos pais comeram mal, comeram mal, mas na vida adulta. O que o refrigerante, o fast food, os agrotóxicos da escala, como eles são usados hoje, os disruptores endócrinos, o plástico, tudo isso que vem agora, desde a década de 60, 70, 80, e muito mais de 90 e 2 mil para cá, que essas crianças estão recebendo desde a barriga da mãe, elas não recebem. Quem tem mais de 40, eu tenho 40. Quem tem de 40 para cima, recebeu isso mais da frente. Agora, essas crianças de hoje estão recebendo desde a barriga da mãe. Então, eles são mais suscetíveis, porque o histórico deles é mais complexo. Então, você viu que eu estou empolgada. Dá para a gente ficar falando três dias aqui que eu não sago. Mas é isso. Isso é saúde pública, isso é urgente. Isso é urgente. É vida. É vida. É vida. É vida. Se a gente não pensar nisso agora, nós vamos viver uma catástrofe muito maior do que a gente está vivendo com o coronavírus. Nós já estamos caminhando para isso. Mas a gente está em confiança para isso. A Neia está falando aqui, sem contar que as pessoas caminhavam muito mais. É verdade, Neia. E teve uma pergunta antes aqui, falando, eu achei muito importante, doutora, por isso eu quero fazer, sobre o horário das refeições. As pessoas ficam em casa, estão confinadas e tal, e às vezes um almoça três horas da tarde, almoça duas horas, almoça quatro horas, não janta, come guloseima, come um pacote de biscoito. Como que a gente pode abordar isso? Um pouquinho desse assunto, o horário das refeições, no cenário de pandemia. Eu acho que esse é um assunto muito importante. É, o horário das refeições e o horário do sono, né? Porque todo mundo está dormindo mais tarde. Você sabe, Laurence, que estatisticamente, as crianças que dormem mais tarde, tem muito mais tendência à obesidade. Tem artigos científicos que mostram que quem dorme tarde, tem mais apetite, tem mais possibilidade de escapulir, porque se você dorme tarde, você fica mais ansioso, você vai beliscar mais. E no outro dia, ele tem uma descompensação hormonal mesmo, que faz com que ele tenha mais vontade de se alimentar, de comer mais e de alimentos mais calóricos. Então, assim, quando você fala em horário, o horário, eu acho que a gente tem que retomar isso. Eu falo com meus pacientes, não dá para criança ir dormir meia-noite, uma hora, onze horas, na tela, porque você vai ter uma resposta hormonal. O hormônio de crescimento, ele tem um pico, que é tão importante para todos nós, mas principalmente para as crianças, ele tem o primeiro pico por volta de 22, 22 horas e 30. Mas se a gente estiver em sono profundo, não é para a criança dormir às onze, ela já está perdendo esse ciclo hormonal. Não é para ir dormir de barriga cheia. Então, tem gente que vai entrar, vai comer nove, dez horas da noite e vai dormir com a barriga cheia. E os nossos avós já diziam, né? Se a gente dorme com a barriga cheia, tem pesadelo. Porque é o horário que o seu corpo tem que estar limpo e tranquilo. A gente tem aquele ciclo circadiano e, fisiologicamente, a gente foi preparado para anoitecer ou parar de comer. E voltar a comer ao amanhecer. O contrário do rato, por exemplo, que come à noite. Então, isso deveria ser respeitado. Então, vamos dar de dicas práticas. Estabelecer rotina e horários. Acordar mais cedo e dormir mais cedo e fazer as refeições. Criança precisa de rotina. Tem alguém falando aí. Criança precisa de rotina. Toda criança. Ainda mais que eles estão em casa, mas que eles estão estudando. Então, que horas que eles vão comer? Como é que eles vão estudar? Então, a gente tem que... Primeira coisa é retomar a rotina. O primeiro passo é retomar a rotina. E teve uma coisa que você me falou que eu queria só fazer uma observação, Lorena, aí. A gente... Quando a gente vai fazer uma festa, por exemplo, a gente faz um bolo, a gente faz docinho, a gente enfeita, a gente faz aquele bolo lindo, a gente faz tudo tão lindo quando você falou da questão dos olhos, de comer com os olhos. Aí, quando a gente vai fazendo legume para a criança comer, a gente já parece que já vai triste, né? Já faz aquilo de qualquer jeito. O lanche é pão com manteiga. Manteiga, super pobre, às vezes leite com achocolatado comum. Por que que quando a gente vai fazer uma festa, a gente prepara tudo com tanta alegria, tudo tão lindo? Quando é a salada, quando é a comida saudável, a gente faz de qualquer jeito. Eu tenho trabalhado isso nessa geração de crianças e com os meus filhos. A gente tem que ser feliz em volta de uma mesa saudável, comendo saudável. E vai ter o bolo um dia, vai ter o sorvete um dia? Vai. Mas a gente tem que ser feliz em torno de uma mesa saudável. E sim, é muito importante ter horário. A família tem que retomar essa questão do horário, tanto da alimentação, quanto do sono. Eu achei um fato também importante, que eu achei, e pela experiência própria, a criança, eu acho, os pais têm que colocar o uniforme escolar na criança. Quando ela estiver participando, a criança que está naquela aula remota, eu acho que é importante. Aquilo marca e faz ela ter a rotina, voltar à rotina da escola. Porque senão, eu vi que algumas crianças, por exemplo, acordam, vão participar da aula remota, e ela ainda está com a roupa de dormir, o pijama e tal. Eu sinto que gera uma queda do compromisso. A criança vai rodar como se estivesse na rotina escolar. Vai colocar o uniforme da escola, vai se posicionar, fazer a higiene pessoal, escovar os dentes, enfim. Eu acho que isso é muito importante e faz uma diferença. Eu senti essa mudança com a Lorena e deu resultado. Porque o uniforme, ele traz um compromisso, vamos assim dizer. Ele tem uma simbologia para a criança. de que ela vai para a escola e ela vai sentir isso. Eu estou na escola. A Neia está dizendo ali, eu faço isso. É isso mesmo, Neia Líder. Eu acho que tem que ser adotado o uniforme mesmo se estiver em casa. Isso gera um sentimento de compromisso da criança com aquela rotina escolar. Vamos falar um pouquinho agora, doutora, sobre a questão da alimentação dentro das escolas. Ou seja, na merenda. O que você considera ideal dentro daquilo que acredita para que as merendas escolares ofertadas nas escolas públicas sejam adequadas, balanceadas e nutritivas? Ou seja, aquela alimentação que é fornecida pelas escolas, principalmente as escolas públicas, para que nós tenhamos uma alimentação balanceada, adequada, ideal e que atenda de maneira nutritiva e saudável às crianças. Olha, ótima pergunta. Eu vi alguém já me perguntando aqui também sobre a questão da escola. É, a escola é fundamental. O período que criança está na escola, vamos dizer, quando voltarmos para a escola e a escola fornecer esse alimento, a gente tem que ter em mente que escola não é a hora da guloseima também. Escola é uma hora sagrada. Porque ele tem que estar 100% conectado ali, o cérebro dele tem que estar conectado, ele tem que estar com a glicemia ok, com tudo ok. A criança que come um monte de açúcar e vai para a escola, ele vai fazer hipoglicemia na escola, ele vai cochilar, ele vai perder a concentração e muitas vezes as crianças, Lorenzo, estão sendo medicadas para a concentração. E quando você olha o que elas comem em 24 horas, é açúcar, aditivos e corantes que comprovadamente, cientificamente falando, trazem uma série de alterações bioquímicas mesmo no corpo, principalmente se a criança for mais sensível. Então a escola tem que ofertar, vamos pensar na escola pública, acho que isso vale para todas as escolas, mas a oferta do lanche, seja ela entregue para a escola ou mesmo que fosse a cantina de uma escola privada, por exemplo, ela tem que ofertar alimentos saudáveis, comida de verdade também. A gente tem uma questão na escola pública, que se eu falar também alguma coisa errada, você pode me corrigir, a gente tem uma questão na escola pública, primeiro, a criança até um aninho, dois, ela não tem que ter contato nenhum com açúcar, então a escola não tem que fornecer nada, biscoito industrializado, nada disso, ela tem que comer a fruta, a comida, naqueles horários que ela está ali. Mas a criança quando ela cresce, ela tem que continuar se alimentando saudável na escola. Então a gente vê em muitas prefeituras, em muitas cidades e alguns estados, que às vezes eles até cuidam dessa alimentação no primeiro e segundo ano. Eu venho acompanhando aqui, Vitória, várias pessoas já foram envolvidas com isso, eu já vi que houve alguma certa mudança, mas a gente tem que primar para que essa criança até os dois anos não tenha contato com nada e que a escola continue fornecendo uma alimentação saudável. Então o que a gente fornece? Se a gente for pensar num lanche de uma forma muito prática, a gente pensa numa fonte proteica, a gente pensa numa boa fonte de carboidrato, carboidrato de boa qualidade, no grupo das vitaminas e minerais. Então se a criança vai comer um lanchinho, que vai ter uma fruta, que vai ter ali um pão saudável, um bolo saudável, feito de uma forma saudável, que é possível fazer, é mais barato de fazer, inclusive, ela pode comer um pão saudável com uma carninha, por exemplo, tem a proteína ali, e você faz esse lanche. Agora, o que eu vejo, Lourenço, não é tanto, eu não estou dentro dessa área de atuação, mas você pode me falar, é que às vezes a gente vê em muitas escolas que serve até a refeição, o almoço. Então se a gente pensar na criança que fica o dia todo, ela tem que almoçar a comida saudável. Se for ter uma sobremesa, a sobremesa tem que ter fruta. Então a comida tem que ter salada, tem que ter verdura, tem que ter uma fonte proteica, tem que ter o arroz e o feijão, que é simples, é mais barato, é extremamente nutritivo, a gente está perdendo muito quando a gente deixa de ofertar arroz e feijão para as crianças. Agora, a gente tem algumas questões aí, que são as questões de horário, os crianças que ficam meio dia e almoçam às vezes às nove da manhã e comem feijão tropeiro nesse horário. A gente tem uma questão social que é lógico que tem que ser vista. Eu sei que algumas crianças, infelizmente, vão fazer aquela como a única refeição do dia, mas a crítica não é a realidade da maioria e acho com uma crítica até como cidadã que essas têm que ser vistas de forma realmente separada, porque não deveria ser a única refeição dela do dia. Ela tinha que ser assegurada de fazer todas as refeições, as entidades têm que garantir isso para essa criança. Mas tirando essa questão, o que a gente vê hoje é que as crianças de nove, dez anos que estão obesas, porque a gente tem um sobrepeso elevado, uma obesidade elevada, e que às vezes estão almoçando às nove e, dependendo da comida, não vai ser adequado. Mas a gente deve oferecer, sim, um lanche de boa qualidade, comida de verdade, fugindo desses industrializados. E acho, Lourenço, que a escola é uma excelente oportunidade de aprendizado. A escola, a criança pequenininha, ela quer comer o que o outro está comendo. A criança tem essa coisa do coletivo. Então, a escola, seja ela pública ou privada, é um dos melhores lugares para se ensinar a criança comer o que é saudável. Porque quando o professor fala, quando o coleguinha leva a fruta, quando eles compartilham essas frutas, ele fica curioso. Às vezes, ele nem liga para comer na casa dele. Quantos pacientes eu tenho? Porque a família fala assim, Lourenço, nossa, doutora, eu estou deixando na escola o outro dia todo, porque lá ele come tudo em casa, não quer comer. Você está sempre ouvindo isso. Verdade. Gera um sentimento, eu acho, de curiosidade, né? Entre crianças da mesma idade. Então, ele está interagindo com alguém da mesma idade, não com adulto. E ele se vê, eu acho que ele se coloca, há um espelhamento, ele se coloca no lugar do coleguinha. E ele, na nossa visão, ele pensa assim, olha, se ele está comendo, por que eu também não irei fazê-lo, né? E gera a vontade da criança e ela fica aguçada para se alimentar da mesma maneira que o colega. E aí, eu acho que aquele bom comportamento, ele contagia, né? Ele se torna comum e vai expandido dentro da unidade escolar, dentro da escola. Acho que isso é muito interessante. É. Isso. Doutora, vamos avançar mais um pouquinho? Eu queria falar sobre um tema que também é extremamente relevante. E o que a senhora considera? Se há relação entre o autismo e a alimentação e como a gente pode ver isso? Como nós podemos analisar e ver isso? A alimentação, se ela pode ou não influenciar no autismo e, caso a resposta seja positiva, de que maneira? Está aqui só antes, a Jaqueline falou assim, coloca uma fruta na mochila deles. Também, porque ela vai ter a fruta disponível e no momento em que ela sentir fome, obviamente, ela vai procurar se alimentar e se a fruta estiver na mochila, ela certamente vai falar. A Giovana aqui, a criança gosta de ter disciplina, inclusive alimentar. A disciplina define o caráter futuro da criança. É verdade, Giovana. Mas fique à vontade, doutora. O autismo, se a nutrição influencia no autismo, a nutrição influencia na vida de todo ser humano. Eu tenho um post no Instagram sobre isso. Eu falo que tem a ver nutrição com o autismo? Tem como tem a ver com todos os seres humanos. Então, são duas questões que a gente tem que falar. Quando a gente pensa no aumento das doenças crônicas não transmissíveis, a gente inclui aí esquizofrenia, doenças psiquiátricas e o autismo, quando a gente pensa daquilo que eu falei lá no início, da origem, epigenética das doenças, a gente vai entender que o ambiente, todo o ambiente, não só a nutrição, mas também a nutrição, como os transgênicos, a poluição, tudo que a gente tem vivido, o estresse e uma série de coisas, isso tem aumentado o estresse oxidativo lá nos gametas masculinos e femininos e tem aumentado o risco de doenças a curto, médio e longo prazo e os artigos mostram, inclusive, o autismo. A gente sabe, a gente é cidadão, a gente sabe quanto tem aumentado o autismo ao nosso redor, né? Quantas crianças autistas a gente conhecia e quantas a gente conhece hoje? É lógico que a forma de diagnosticar também mudou e isso aumenta esse leque de situações que entram no espectro, mas não é inegável que está aumentando, como está aumentando uma série de outras questões e transtornos, enfim. Agora, além dessa questão ambiental que tem interferido muito na nossa saúde e nas próximas gerações, por isso eu falo que se a gente não mudar hoje, no futuro vai ser ainda muito mais difícil, porque as de hoje, os pais de amanhã são as crianças de hoje. Se hoje a gente tem a infertilidade e uma série de questões aumentando, inclusive as doenças cronotransmissivas, inclusive o autismo, se a gente se alimentar pior e essas crianças estão sendo hipermedicalizadas e estão sendo tratadas todas da mesma forma, elas vão ser os pais de amanhã, então a tendência é que isso piore. Agora, vamos pensar na criança que é autista já. Ele é mais sensível a uma série de questões, mas às vezes é uma série de alimentos, eles têm uma tendência alérgica maior, às vezes uma alergia alimentar tardia, então a nutrição tem tudo a ver com essas crianças, sim, Lorena, e faz muita diferença na qualidade de vida, no sono, na interação. Se a gente para para pensar que o aditivo, que o açúcar leva uma agitação, o açúcar leva agitação a todos nós e a todas as crianças, mas às vezes no cérebro da criança autista que ele já é mais excitável, ele já tem alterações bioquímicas, ele manifesta isso mais, essa agitação maior. Então, um autista, como todo ser humano, tem que ter uma alimentação totalmente voltada para as necessidades dele. Se ele for alérgico, ele tem que ser bem cuidado nisso. Ele tem que ter um intestino, Lorenzo, só o intestino já é um assunto para uma live inteira, mas a nossa saúde começa pelo intestino. E as crianças, às vezes, estão com alto padrão de constipação, padrão de diarreia, crianças que comem mal, que tomam muitas medicações, que estão muito estressadas, que são muito seletivas, o autismo, ele tem duas questões. A seletividade alimentar é muito presente no autismo. Eu tenho pacientes autistas, Lorenzo, que comem três, quatro tipos de alimento, um biscoito, um refrigerante, leite e arroz branco. Eu já tive no meu consultório. Então, a seletividade é muito presente. E é uma bola de mérito, porque se ele é seletivo, ele é pior nutrido. Se ele é pior nutrido, ele tem mais sintomas, ele fica mais agitado, ele tem um comportamento pior, ele é mais medicado, e aí você vira uma série de problemas. Ou seja, Pode concluir, doutora. Tem sim muita relação, como todos nós. Eu acho que o que a gente tem que fazer, Lorenzo, é investir na nutrição das crianças. Eu vi alguém falando aí da escola. O nutricionista, ele não tem que ser aquele cara que só passa o cartaz. Ele é um educador. Existe aí uma questão pública da nutrição no sentido transversal, passando por todas as medidas, todas as disciplinas da escola. Parece que existe aí uma diretriz educacional que fala sobre isso, que o professor da matemática, ele também tem que falar da nutrição, como de português, como de geografia. Mas quem está ensinando isso para as nossas crianças? Quem está preparando os professores para isso? Quantas vezes esse professor, ele mesmo tem dificuldade com a nutrição dele, com o hábito de vida dele? Então, a gente precisa investir. A Carla trouxe agora há pouco aqui uma, eu até anotei, uma excelente ideia para a Vitória. Nós vamos também já levar. Que seria a disponibilização a implantação de hortas orgânicas, ou seja, hortas orgânicas nas escolas para as crianças. E aí as crianças iriam manipular os alimentos, manipular ainda ele ali, aquela, ainda na horta, ou seja, eu acho que seria um instrumento que geraria curiosidade e a criança teria um contato com o alimento ainda in natura, vamos assim dizer, na horta ainda, numa hortinha orgânica, nada que precisa ser muito elaborado, coisa simples, de baixo custo, mas acho que traz um resultado, porque ele vai participar daquele processo de plantio, do processo de crescimento do alimento, e naturalmente lá na frente vai gerar a curiosidade dele e falar assim, e agora, eu vou experimentar para ver o que eu plantei, qual o gosto que isso tem. Ou seja, na prática, isso vai gerar, a criança, ela vai querer conhecer aquele alimento que ela plantou. Acho que isso é importante, é uma ideia barata, uma ideia que em baixo custo, depende muito mais de uma diretriz, de vontade de fazer. A Líria está falando aqui, exatamente, temos horta na nossa escola e elas aprendem, deixa eu voltar aqui, temos horta na nossa escola e elas aprendem como preparar a terra para o plantio, ou seja, aquela questão de colocar o adubo, colocar o plantar, e isso vai gerar lá na frente, o Fernando Lopes está concordando com a gente, a Fernanda também, com certeza, a Mireille também, a horta é maravilhosa na escola, Thais também, portanto, perfeito, tanto para o aprendizado quanto para a saúde, Richardson também, infelizmente, não foi feito, esse incentivo ainda não é feito nas escolas, principalmente aqui no município de Vitória, mas eu acho que é uma ideia de baixo custo e que gera bons resultados. Doutora, eu tenho uma pergunta. Pois não, estou compreendendo, Lorena, gera muito engajamento e não só isso, são questões que são simples, mais baratas e você produz, às vezes, no terreninho ali da escola, aquilo que ela vai comer, imagina, a criança quer comer e ela leva para casa e ela leva esse alface às vezes para a casa dela e ela vai dizer para o pai, pai, a gente tem que comer isso, é gostoso. E outra coisa, alguém falou aí da matemática, você imagina o professor de matemática em qualquer escola, não precisa ser uma grande infraestrutura para isso, leva essas crianças para a cantina, cada dia vai uma turminha, vamos separar os ingredientes de fazer essa receitinha, de fazer esse bolo saudável e aí, quantas cenouras a gente tem, quantas xícaras disso a gente precisou, você imagina o engajamento, hoje está tão em moda essa palavra engajamento, não é, Lorenzo? O engajamento dessas crianças comendo aquilo que elas fizeram e aprendendo a matemática e aprendendo a professora de ciência ensinando o que tem na cenoura, o que tem no limão, o que tem naquele suplezinho que eles fizeram juntos, coisas baratas e simples, isso, Lorenzo, é mais que investir nessas crianças e economizar, isso é investir em formar um exército que vai levar isso para os filhos deles e a gente vai economizar neste momento, eu cheio de me arrepio quando eu falo nisso, a gente vai economizar na saúde deles porque essas crianças doentes saem mais caras para todo o sistema porque elas adoecem mais, elas vão ter uma vida útil, uma vida ativa menor, elas vão dar mais atestado quando elas forem adultos, isso é investir com maneiras muito simples, isso é lindo. Doutora, a Maristela está confirmando o que nós estamos dizendo, está aqui, trabalhamos a alimentação saudável nas escolas, a horta exige, já existe em algumas escolas que ela trabalha, onde trabalhou e as crianças adoraram. E a Carla trouxe uma definição aqui que eu achei importante, deixa eu ver se eu vou... Aqui, achei, envolvimento empático, é exatamente isso, gerando a empatia e aí uma criança vai levando para outra e isso vai se desenvolvendo. Está aqui, Alimentec, Alimentec, fiz um trabalho de capacitação de professores nas escolas, foi desafiador, é algo que nosso Brasil precisa mais e mais, é exatamente isso. Alex Pereira, Jardim Cambori, em peso na live, um abraço para os nossos amigos e amigas de Jardim Cambori, obrigado. Doutora, vamos caminhando mais aqui, eu acho que essa pergunta é fundamental, volta às aulas presenciais, como ser saudável? Ou seja, pensando agora num cenário de pós-pandemia, já superada essa crise, pandêmica, ou seja, voltando à nossa vida em um novo normal, obviamente, como fazer e como proporcionar uma alimentação saudável para os nossos filhos no cenário de pós-pandemia? Eu acho que, primeiro, conversando, eu acho que isso tem que começar agora, porque se Deus quiser, a gente vai caminhar para isso, então isso tem que começar agora, isso tem que ser reajustado, a rotina da casa tem que ser reajustada agora, começar a ensinar, não subestimar as crianças, explicar para as crianças por que estão sendo feitas essas mudanças, e explicar para elas que neste mundo que a gente está vivendo hoje, elas também estão entendendo a gravidade do assunto, claro que cada uma vai compreender de acordo, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque gera uma ansiedade muito grande, mas os pais têm que conversar com as crianças sobre isso, e já ensinar, olha, nós vamos aproveitar esse momento que a gente está aprendendo muito quanto ser humano, e a gente entender o que a gente precisa de vitamina D, ensina para a criança, eu falo assim sempre, nós somos feitos de células, e células são feitas de nutrientes, então a gente tem que nutrir as nossas células, ensina isso para a criança, e fala para ela, então nós vamos voltar mais saudável, voltando pós-pandemia, é ofertar o lanche adequado para essa criança, é cobrar da escola, cobrar aí dos gestores, enfim, uma alimentação saudável na escola, aqueles que enviam, porque a gente tem muitos pais que enviam lanches, e seja lá na escola privada, enfim, mas que enviam porcarias e guloseimas também, dá trabalho, dá trabalho, mas se a gente não quer ter trabalho, a gente não pode ter filho, porque filho dá trabalho, educar dá trabalho, é para dar trabalho, é você acordar mais cedo, e preparar esse lanche, é você fazer alguma coisa e deixar no seu freezer para você cortar ali e enviar para a criança, é você ter a fruta ali, é você ir à feira, levar essa criança à feira, então voltou da pandemia, fala, olha filho, nós aprendemos nessa pandemia, a gente nem era tão cuidadoso assim, mas a gente entendeu que a gente vai continuar comendo de tudo, sim, vai, com equilíbrio, vai, mas que nós vamos ter uma vida mais saudável, porque nós queremos, a médio e longo prazo, sermos saudáveis, e aí conversar com a criança, fazer comida de verdade, os pais sendo exemplos sempre, investir, é investimento, Lourenço, como a gente investe em tudo na vida dos nossos filhos, alimentação saudável é investimento, eu tenho pacientes, às vezes grato, claro doutora, mas não dá não, porque eu estou com pressa, eu estou assim, tem que ser alguma coisa rápida, ora, então, você quer investir na sua saúde, a gente não investe para fazer uma atividade física, a gente investe para ter um bom emprego, para estudar, a gente investe para passar no vestibular, a gente investe para ser bom no nosso trabalho, a gente investe para ter saúde, através do cuidado com a alimentação, acho que é ter esse capricho com a alimentação, e ter a base na comida de verdade. Exatamente, agradecer as nossas amigas André e Ângela, que estão aqui também, nossas amigas dos peitos, Solange Rezende, envolvimento, as crianças têm que participar da preparação, obrigado Solange também, da preparação dos alimentos, professora Sara Marques, esporte e alimentação saudável são os pilares da boa saúde, exatamente isso, Leandro, o Lele Machado, está perguntando aqui doutora, se inhame pode ser um desses alimentos na escola? Pode e deve, é um tubérculo, é saudável, é um carboidrato de boa qualidade, dá energia, pode e deve, pode ser o inhame, acompanhado de outros lanches, tá? Mas o inhame, ele entra no grupo dos carboidratos, que vai formar lá esse lanchinho, então, em casa, faz um biscoitinho de inhame, cozinha o inhame rapidinho, depois dá uma assada nele, pode colocar um fiozinho de azeite, coloca ali no temperinho, e aí você oferece esse inhame para a criança, por exemplo, com um ovinho picado, ficou uma alimentação super equilibrada, come uma frutinha, pode e bebe, tá? Pode e bebe. ótimo, então tá aí, Lele, pode botar inhame lá, para você também, não só para o filho, para a filha, mas também para você, vai ser importante. Doutora, qual é a relação entre o aprendizado e a alimentação? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, sobre o açúcar, que gera um prejuízo, né, um déficit, talvez até de atenção, pela intensidade da atividade, mas nós queremos entender um pouquinho a relação que há entre a alimentação e a qualidade do ensino, ou seja, e o aprendizado dessa criança na escola. Isso começa, Lorenzo, desde o útero materno, quando essa mulher tem uma alimentação adequada e vai proporcionar um desenvolvimento cerebral adequado. E tem que pensar que a criança fecundou, ela é uma célula, né? E com nove meses, ela tem três quilos e pouco. E com dois, três, até quatro anos, ela tem um cérebro quase que do tamanho já da capacidade adulta. Então, o crescimento cerebral, desde quando ele era uma célula, até dois, três, no máximo quatro anos, ele nunca, em toda a história dele, ele vai crescer tanto esse cérebro, a sinapse, e toda a capacidade cognitiva. A criança precisa de amor, ela precisa de afeto, tudo isso interfere. Na gestação, é muito importante, Lorenzo, e é um sonho nosso que essas mulheres, seja na saúde pública e privada, tenham acesso à nutrição adequada, à suplementação adequada. A gente sabe que o ômega 3, hoje, é extremamente importante. O DHA, ele é muito depositado no cérebro da criança no final da gestação, no aleitamento materno também, e ele aumenta a capacidade cognitiva. Se a gente for pensar uma medida de saúde pública muito barata e a mais eficiente na questão do aumento do QI da criança, seria as medidas de incentivo ao aleitamento materno. Nada é capaz de aumentar tanto o QI da criança quanto o aleitamento materno. Então, a gente tem que lutar, nós temos que lutar e permitir que essa mulher fique em casa, ou que ela amamente esses seis meses, e que ela continue amamentando essa criança até dois anos ou mais. Tem uma série de estudos muito interessantes que saiu no Lancet, na maior revista cientista do mundo, em 2016, mostrando os benefícios no QI, todos os benefícios do aleitamento prolongado, do aleitamento materno. Quanto mais tempo maior de aleitamento materno, quanto mais anos de aleitamento materno, maior é o benefício sobre o QI da criança. Agora, tirando isso, tirando essa questão do aleitamento materno e dessa alimentação nos primeiros anos, a alimentação tem tudo a ver com o aprendizado da criança, porque se ela estiver mal nutrida, hoje a gente tem o quê? Essas crianças obesas são desnutridas. A maior estatística de desnutrição que a gente tem entre as crianças hoje talvez esteja proporcionalmente nas crianças obesas, porque eles são obesos, eles absorvem menos nutrientes, eles têm um intestino inflamado, a obesidade em si ela é inflamação, então ela fica carente de vitamina D, de uma série de vitaminas e minerais. Então, essa criança vai ter sua capacidade de aprendizado diminuída, prejudicada? Com certeza. Porque se você está cheio de açúcar, de aditivo, você concentra menos, se você não tem nutriente no seu cérebro, não vai trabalhar como ele poderia trabalhar, até geneticamente é potencializado para trabalhar, porque você come mal e a nutrição tem, as vitaminas tem tudo a ver e isso vem do alimento. Ou seja, alimentação de baixa qualidade nutritiva ou nutricional vai gerar um prejuízo praticamente para a vida toda desse, da criança e do cidadão, já do adulto, que é absolutamente flamentável. Doutora, nós estamos chegando já na reta final, para nós foi uma honra muito grande estar com a senhora essa noite, uma conversa extremamente enriquecedora, leve, didática, pedagógica, e eu tenho certeza que todos os pais e mães que estão conosco, estiveram conosco, que vão ter oportunidade de assistir essa live depois, certamente terão uma oportunidade de crescimento mútuo. Muito obrigado, doutora. Nós vamos voltar a essa conversa, se Deus quiser, agradecer a Deus pela nossa presença também essa noite aqui e que tenhamos uma noite abençoada, uma noite tranquila, em paz, enfim, vamos continuar caminhando e já vou deixar o convite para a senhora para, numa oportunidade breve, nós retomarmos esse diálogo. Ficaram várias perguntas ainda que chegaram e outras que nós tínhamos aqui preparadas que ainda não conseguimos responder, mas essa uma hora voou e isso é muito bom quando o assunto rende, a conversa tem conteúdo e a senhora tem um conteúdo riquíssimo, é a maior autoridade hoje nisso no Brasil, na nutrição infantil, certamente para nós foi muito bom e uma honra a todos. Cinco segundos, obrigado doutora, obrigado a todos, desde a frente que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau.